Amém, irmãos. Graças e paz aos irmãos. Bom dia para quem não cumprimenta ainda. Não sei se o tempo está curto ou se é a gente que às vezes não se organiza direito, mas tem passado o tempo muito depressa, né? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para dar início ao nosso culto. Vamos orar. Bom dia ao pessoal que acabou de chegar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de vida que te nos desce, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse dia, Senhor, que se inicia, Senhor Deus. Ô, Senhor, que o Senhor possa vir falar, Senhor, nossos corações, ô Pai, nesse dia, que o Senhor possa usar, Senhor, a tua palavra, o Senhor usa, o pregador, Senhor Deus. Ô, Senhor, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelas misericórdias, Senhor, que tu nos tem dado, Senhor, a cada dia, Senhor. Obrigado pela semana de trabalho, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ô Pai, no nosso meio, ô Pai. Ô, Senhor, seja conosco, ô Pai, no decorredor do dia, ô Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor Deus. E, Senhor, mais uma vez, ô Pai, fala aos nossos corações, ô Pai, nessa manhã, ô Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, como de costume, vamos ler o texto bíblico de hoje, que está em 1ª Testemunicenses, 1ª Testemunicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. 1ª Testemunicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuida dos seus próprios negócios e trabalha com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Então, para dar continuidade, vamos louvar a Deus, né? Irmã Sônia, Tiago, amém? Pai, senhoras e irmãs. Pai, senhoras e irmãs. Eu vejo o Rei da Glória E o céu sobre as nuvens vi Trema assim a criação Vejo o amor e graça A todos purificar Canta ao rei A Jesus Rosana 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 nas alturas Rosana 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 nas alturas Vejo uma geração Assumindo o seu lugar Com uma fé Um Senhor Vejo um avivamento Ao orar sem chegar Buscamos Com a face de Deus Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas Cura e purifica-me Vem me ensinar A ver como vês Vem me ensinar A amar Como tu O que queres Quero Deus Tua causa é Todo o meu viver Ao andar da terra Ao céu Meu Redentor Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas Hosana 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 A presença me conforta, eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, te amo Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, Senhor, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor, eu me rendo a Ti, Te dou todo o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Pegou o trem às seis horas da manhã. E eu não sei se ele está a entender tudo o que eu estou a dizer, mas eu acho que mais ou menos. E eu estou a ouvir o trem às seis horas da manhã, e eu estou apenas fazendo uma referência. Deus te abençoe. Foi incrível, muito encorajoso, esta manhã, quando ele me mandou às seis horas da manhã. Eu estava muito encorajoso. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Vamos para a palavra do Senhor. Amanhã é dia, Labor Day, amanhã é dia do trabalhador. O que significa que os trabalhadores não trabalham, não é? Assim, é um nonsense, não é? A gente tem assim umas coisas muito estranhas, não é? Dia do trabalhador e o trabalhador não trabalha. Mas está bom, é isso mesmo. Amanhã é dia do trabalhador e nós hoje vamos pensar um pouco sobre isso. Para os irmãos aí que têm vindo a acompanhar as nove marcas de uma igreja saudável, podem ficar descansados que a pregação vai ser expositiva, não vai ser temática, mas uma pregação temática tem o seu lugar também. Amém. Eu só peguei o ganjo aí do dia do trabalhador para nós podermos meditar um assunto importante. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia em 2ª Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao versículo 15. Se você não tem uma Bíblia, tem uma Bíblia em frente a si, tem uma Bíblia em português, em inglês e em espanhol, em frente ao seu banco, tá? Se você tem o app e quer usar o telefone, já sabe, não pode ir ao Instagram nem ao Facebook agora, mas pode ir ao app da Bíblia, tá? Para você seguir aí o texto, amém? 2ª Tessalonicenses, perdão, versículos, capítulo 3, versículos 6 ao versículo 15. À medida que você encontrar, por favor, fique de pé para nós podermos ler a Palavra do Senhor com reverência. A razão que ficamos de pé é para que, num sentido e numa noção de referência somente, amém, irmãos? Mas a reverência tem que estar em nossos corações. Assim diz a Palavra do Senhor, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo o irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhávamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenámos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenámos e exortámos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Oremos. Amado Deus e Pai, a honra e a glória seja dada ao Senhor e que nesta manhã a exposição da Tua Palavra seja como está escrita, para que as nossas vidas possam ser corrigidas, possamos ser instruídos e possamos nos alegrar no nosso trabalho. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá e ficar sentados, amém? Só como um pequeno disclaimer, o... Como é que se diz disclaimer em português? Uma nota, uma nota de rodapé, um aviso. Uma nota de esclarecimento, isso mesmo, obrigado. Uma nota de esclarecimento. O trabalho não é consequência do pecado, amém, irmãos? Muita gente entende que o trabalho é consequência do pecado, não é? E há outros que dizem assim, se eu soubesse quem inventou o trabalho... Quem conhece esta expressão? Em Portugal diz-se muito, ai, se eu soubesse quem inventou o trabalho... Eu vou dizer que quem inventou o trabalho foi Deus, então cuidado quando você diz isso, e o trabalho não é consequência da queda, não é consequência do pecado. O trabalho árduo, duro, difícil, penoso, é consequência da queda. Porque a queda, o pecado de Adão e Eva, veio a afetar todas as coisas, inclusive o nosso trabalho. Por isso é que você tem dificuldade no trabalho, por isso é que você tem problemas no trabalho, por isso é que o trabalho se torna penoso e árduo. Amém? Muito claro lá em Génesis, quando a palavra do Senhor nos mostra e nos fala sobre o trabalho. Contudo, o trabalho começa muito antes disso. Quando Deus cria o homem, Deus deu-lhe ocupação. Deus mandou ele trabalhar, ele tinha que ser, tinha que cuidar, ele era o gestor da criação de Deus. Ele, como coroa da criação, Deus o colocou para ele cuidar da própria criação, não é isso? E é por isso que ele deu o nome aos animais todos. Imagina, cabeça de Adão, capaz de saber o nome dos animais e dar o nome dos animais. A gente tem três filhas e às vezes troca o nome, não é? Dos rapazes, não da menina, dos rapazes a gente troca o nome. Chama o Tiago e o Pedro, imagina Adão, chamou aqueles animais todos, todos pelo nome. E se calhar nem era em português, não é? Claro que não era em português, não é irmãos? Mas ele chamou esses animais todos, não é? E esse trabalho todo que Adão teve. Então o trabalho é bom. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha. Você sabe que se Deus parar de trabalhar, por um segundo, nós não existimos? Porque ele não só criou, ele mantém todas as coisas. Ele mantém todas as coisas no seu lugar. Ele criou todas as coisas e ele mantém nele, vivemos nele, existimos. Para a glória dele fomos criados. Amém? Está certo? Pondo isto de parte, para partirmos para o texto. E também é importante entender uma outra, duas coisas que eu queria deixar já a partida resolvidas aqui. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito e analisarmos cada coisa. Muita gente entende este texto, irmãos, e vocês já devem ter ouvido isto. Paulo escreveu esta carta à igreja de Tessalonicenses porque corria a ideia, entre eles, de que Jesus já tinha voltado. Como tal, eles tinham deixado de trabalhar porque se Jesus já voltou, ou Jesus estava na iminência de voltar, eles não deviam trabalhar mais. Irmãos, embora nos parece, nos pode dar essa ideia no entendimento deste versículo, ele não pode não estar relacionado. Porque Paulo não está fazendo referência direta a essa posição, embora ele corrija essa situação. Então vamos tirar isto de parte. Não acho que o assunto, não entendemos que o assunto do texto aqui é esse. Paulo não faz nenhuma referência aqui, neste texto aqui, neste momento, sobre essa ideia que acontecia na igreja de Tessalonicenses. Embora seja verdade, que eles acharam que Jesus já tinha voltado e alguns falsos profetas tinham possivelmente escrito uma carta em nome de Paulo, dizendo que Jesus tinha voltado, então eles não tinham que fazer coisa nenhuma. Não é esse o contexto contudo do texto aqui. O que nós encontramos no texto, e por favor mantenha a sua Bíblia aberta, diz assim, logo no início do texto que nós lemos, diz assim. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenámos. Primeiro lugar, a primeira coisa que precisamos de entender no texto, é que há uma ordem em nome de Jesus. Paulo está a escrever em nome do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, e dá uma ordem. Não faz um pedido, ele não dá um conselho. Então, o texto que vamos analisar aqui não é um conselho, é uma ordem. E ela vem de quem? De Deus. Amém? Primeiro ponto. E ele diz que a ordem é que se afastem, que fiquem longe daquele irmão, daquele que se diz irmão, mas vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. É muito sério e muito pesado o que Paulo está a dizer. Numa sociedade que nós vivemos hoje, que todo mundo acha que tem que compreender todo mundo, e todo mundo tem que aceitar todo mundo, e que toda a gente acha que é bom, porque se tu pensas assim, e eu devo respeitar, Paulo diz, mesmo a palavra de Deus aplicada a hoje, que aquele que vive ociosamente, aquele que vive sem trabalhar, aquele que vive de uma forma preguiçosa, aquele que vive de uma forma desocupada, os crentes, os salvos, não deviam se juntar a essas pessoas e iriam-se até se afastar delas. Dura esta palavra, não é? Muito duro. Imagine, não é? Você chega na igreja e está um irmão que tem um jeito assim de viver preguiçoso, à custa dos outros, sem trabalhar, não gosta de trabalhar, para ele é dia do trabalhador todos os dias, não é? Porque o dia do trabalhador ninguém trabalha, como eu disse há pouco. Então é dia do trabalhador todo o ano, vive de uma forma assim ociosa, não quer saber de nada, e chega na igreja e os irmãos não se juntam com ele. Não vão tomar café com ele. Na hora do café, ninguém vai tomar café com ele. Hoje, no nosso entendimento, irmãos, isso só não cabe, porque nós temos entrupado o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é muito rigorosa à forma como nós vivemos e como Deus quer que nós vivamos. Ora, se ele desde a criação deu trabalho a Adão, porquê que hoje tinha que ser diferente? Porquê que nós hoje teríamos que agir de outra maneira? Então Paulo diz assim, eles vivem ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. O texto que o nosso presbítero leu no início do nosso culto, diz assim, em 1ª teça no licenso. Portanto, nós estamos na 2ª carta, teça no licenso, e Paulo diz, 2ª tradição. Vamos à 1ª carta. O que é que Paulo tinha dito na 1ª carta que agora está referindo aqui? Qual tinha sido o 1º aviso? Ele agora está a dar uma ordem. Não se juntem com aquele que é preguiçoso. Não se juntem com aquele que é ocioso. Não se juntem com aquele que não gosta de trabalhar. Mas qual foi o 1º ensino? A palavra do Senhor, 1ª teça no licenso 4, 11 e 12, se você quiser abrir, esteja à vontade, se não tome nota, pode ler em casa. E era o devocional desta manhã. Então se você perdeu o devocional, você vai ver que o devocional é exatamente este texto aqui, e não o texto que estou pregando hoje. Diz assim o texto, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Só uma nota aqui, vida tranquila não é quando você está deitado na rede debaixo de uma bananeira. Vida tranquila não é essa. Não é vida tranquila não é quando você está na praia. Não é quando você está de férias. Porque isso é importante, é necessário. O descanso é importante. O descanso é necessário. É uma ordem divina também. Descansar o sétimo dia. Está certo? Então não é que é um pecado descansar. Não é isso o texto. Não é esse o texto. Mas esse também não é a vida tranquila que Paulo está a falar aqui. O que é que ele está a dizer assim? Esforcem-se, façam-se, Esforcem-se para ter uma vida tranquila. E é o quê? Olhe o texto. Cuidar dos seus próprios negócios. E trabalhar com as próprias mãos. E ele diz assim, como nós, o quê? Instruímos. Então note, na segunda carta a Tessalonicenses, Paulo faz uma referência à tradição que já tinha sido ordenada de que nós somos e temos que trabalhar. Na primeira carta, ele diz assim, nós já falámos sobre isto. Qual é o entendimento que nós tirámos daqui? Quando Paulo esteve lá, ele ensinou a igreja que todo mundo tinha de trabalhar. Mandou a primeira carta, diz, ó, lembra-se que é para esforçar a trabalhar. Na segunda carta, ele diz assim, está aí gente que não trabalha? Não se juntem com eles. Esta é a ordem, esta é a sequência que nós entendemos do texto. Por isso é que quando nós lemos a segunda Tessalonicenses, ficámos muito chocados. Note que é um problema que Paulo já vem tratando há muito tempo. Que era esse problema da ociosidade. Daí, meus irmãos, que nós não podemos tirar a ideia de que o problema está que eles acharam que Jesus já tinha voltado. O problema é outro, o problema é preguiça. O problema aqui era a ausência de vontade de trabalhar. Eu lembro, uns anos atrás, eu vi um quadro que era assim um gorila sentado numa esquina e dizia assim, quando me dá uma forte vontade de trabalhar eu fico silenciosamente sentado num canto à espera que a vontade passe. Quem conhece? Ninguém conhece. Que bom. Só eu tenho mais. Ah, tem uns que conhecem. Ok. Quando me dá uma forte vontade de trabalhar eu fico sentado, sossegado num canto à espera que a crise passe. Eu disse vontade, mas é crise. À espera que a crise passe. Lamentavelmente, meus irmãos e irmãos, muita gente tem vivido assim e tem pensado assim. É por isso que nós temos uma sociedade às vezes com tantos problemas. Porque, irmãos, a falta de obediência à palavra do Senhor traz problemas em todo lugar. É por isso que a sociedade está como está. É por isso que em muitos lugares nós encontramos pessoas que não querem trabalhar. Querem tantas condições para trabalhar que faz confusão. Pelo menos não é nós que somos assim já do tempo dos dinossauros como os nossos filhos dizem que a gente já lá do tempo passado e a gente começa a olhar para o presidente e diz assim mas como é que... de onde é que veio estas ideias agora? De onde é que veio essas ideias e esses direitos e essas faltas de vontade de trabalhar? Então o texto diz cuida dos negócios trabalhar com as próprias mãos. Isso é ter uma vida tranquila. Pagar as contas a dia. Em dia. Ter a sua vida em ordem. Os seus negócios, os seus trabalhos. Seja ele o que for. Quando a palavra do Senhor aqui diz trabalhar com as mãos não é necessariamente o trabalho braçal. É todo o tipo de trabalho que você desenvolve seja qual for o seu trabalho. Afim e para quê? Qual é o objetivo? Olhe o texto. Afim de que andem decentemente. Afim de que a sua vida seja honrada. Que você ande decentemente. Que Deus seja glorificado na sua vida. Que as pessoas possam olhar que aliás o texto diz mesmo aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. de ninguém. Não dependam de ninguém. Nem do Estado. Nem do Governo. Nem do lado setor oito. Ou lado seja lá o que for. Não dependa de ninguém. Trabalhe com as suas próprias mãos. Desenvolva a sua atividade de sentimento para que ande decentemente. Para que seja honrado. Respeitado. Para que seja um exemplo. Você notou, irmão que quando você olha nas Escrituras e aparece um verbo lá nos Evangelhos relacionado a Jesus verbo, significação alguma coisa vai acontecer extraordinária. Jesus não teve Jesus não veio de férias aqui. Jesus não veio de férias a esta terra. Ele não veio de férias lá a Israel são onde ele teria escolhido Portugal. Não é? Claro. Lógico. Vieira do Minho. Não é Vieira do Minho. É Alto Minho. Ele veio e trabalhou. Valença. Valença. Ele veio e ele trabalhou. O texto diz assim Jesus entrou Jesus saiu Jesus sentou Jesus levantou alguma coisa extraordinária vai acontecer. E note que o Jesus sentou os pregadores na época pregavam sentados. Sabia que era ao contrário. A gente está a experimentar aqui um dia. Antigamente o pregador sentava para pregar e o povo ficava de pé a ouvir a palavra. Um dia a gente vai experimentar aqui a ver o que é que os irmãos acham. Então sempre tem uma ação sempre tem uma atividade Jesus é mesmo assim. O Espírito Santo age e trabalha em nossas vidas. Amém? Sim ou não? Constantemente. Trabalho é bom. Trabalho é necessário. Trabalho nos faz honrados. Trabalho nos traz decência. É muito importante. Paulo o instruiu Paulo escreve a primeira carta e agora na segunda carta ele diz assim tem preguiçoso aí? Afaste-se dele. Para quê? Diz o texto. Vamos ler o texto. Agora a segunda até são licenças. E se você olhar versículo 14 diz assim se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Sabe o que é você chegar à casa do Senhor e os irmãos olharam assim para si e cada um vai embora para o seu canto. Nós fazíamos uma brincadeira na minha adolescência aqui pouco tempo atrás e a gente fazia assim a gente ficava tudo num grupo e via um chegar. Vocês já fizeram isso? A gente ficava num grupo e via um chegar e a gente combinava. Na hora que aquele chegasse cada um ia para um lado qualquer. Quem já fez isso? Irmãozinhos, irmãos. Irmãozinhos. A gente ficava num grupo e chegava o Fulano lá e cada um ia para o seu lado. O Fulano fica não sabe para que falar foi tudo embora. É mais ou menos essa ideia. Você está aqui na igreja está aqui o grupo dos crentes aí chegou o preguiçoso. Aí ele já foi marcado como preguiçoso já foi exortado já foi alertado tem que trabalhar mas não quer quer viver à costa dos outros chegou aí na porta aí os irmãos afastaram-se todos e ficou sozinho. Vai ficar envergonhado. Qual é o objetivo, irmãos da palavra do Senhor quando nos leva a disciplinar e a corrigir alguém? É para que a pessoa se arrependa. Não é para o mal da pessoa. É que um pouco de vergonha vai fazer a pessoa corrigir a pessoa vai embora e vai dizer assim não, espera aí eles estão todos errados eu é que estou certo? Não. Eu vou procurar trabalhar eu vou desenvolver uma atividade eu vou procurar viver honradamente eu vou procurar viver certo porque estão percebendo que eu estou vivendo errado aos olhos do Senhor não está certo não estou vivendo honradamente. Amém? Voltemos ao início do texto versículo 7 diz assim pois vocês sabem como devem seguir o nosso exemplo porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês nem comemos coisa alguma à custa de ninguém ao contrário trabalhámos arduamente e com fadiga dia e noite não é oito horas por dia eles vão trabalhar oito horas por dia não é? o outro não é? a oficina do Machado de manhã não abre e a tarta está fechada não é? é mais ou menos a ideia hoje é assim trabalha trabalha quatro horas quer ter um break de duas horas que tempo é que trabalha? que tempo desenvolve? eles trabalharam de noite e de dia eles trabalharam com fadiga eles se esforçaram para não serem pesados a nenhum de vocês agora Paulo diz assim primeiro ponto ele diz já vos avisámos já vos instruímos no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo estávamos dando ordem agora é para trabalhar e ele diz assim e ainda tendes o nosso exemplo quando estivemos aí os apóstolos estiveram lá e eles trabalharam arduamente eles trabalharam e se esforçavam a fazer a obra do Senhor e não só até com o próprio sustento deles embora ele diz assim não porque tivéssemos tal direito não porque não tivéssemos tal direito mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitados por vocês porque diz a palavra do Senhor que digna a obra do seu salário mas para não ser pesado a ninguém eles trabalharem a se esforçar com o objetivo de ser exemplo olha para o exemplo nosso quando estivemos aí diz Paulo o que é que a gente fazia como é que a gente agia entre vocês era com preguiça vivemos à vossa custa como é que nós fizemos e no versículo 10 tem um princípio tão importante irmãos tão importante quando ainda estávamos com vocês eu volto a referir lhes ordenamos isto se alguém não quiser trabalhar também não coma é isso agora ficou difícil quem não quiser trabalhar não coma quem não quiser trabalhar vai pedir subsídio lá não sei para quê vai buscar valdo não sei das quantas vai fazer não sei o quê não não quer trabalhar não coma não coma não mas uma vez eu cheguei aqui aos Estados Unidos eu trabalhei com um senhor e era por causa da nossa dificuldade de comunicação eu falava muito não é que eu falo muito inglês hoje mas falava menos e o homem não falava muito inglês também mas ele era ucraniano então a gente não tinha muita dificuldade em conversar e uma altura nós fomos trabalhar um sábado e ele disse-me assim tu trabalhas pela comida e eu entendia se eu trabalhava se eu comia do que trabalhava eu disse sim claro então comer de quê do que trabalho não é trabalho não é o que ele se referia era assim se te derem de comer já vens trabalhar de graça era o que ele queria dizer e eu tive dificuldade em entender até que ele repetiu aquilo tantas vezes que eu entendi se me derem o almoço se eu trabalhava ao dia não porque eu tinha que jantar também lógico mas o conceito aqui do sentido aqui do texto é este você quando se senta a comer ou se olha para o prato da comida você ganhou aquilo que você está a comer você merece comer aquilo você trabalhou aquelas horas que necessárias para comer aquilo ou dependeu de alguém ou depende dos outros não é que não há momentos na vida e Paulo vai falar sobre isso logo a seguir logo aqui mais abaixo se você olhar irmãos embaixo no versículo 13 diz assim quanto a vocês irmãos não se cansem de fazer o bem Paulo diz assim quanto a vocês não se cansem de fazer o bem o que é que isso quer dizer? há momentos na vida em que o irmão passa por dificuldade o irmão passa por aperto mas não é porque ele é preguiçoso não é porque ele é ocioso não é porque ele deixou de trabalhar é porque a vida não correu como ele queria é porque as coisas alguma coisa aconteceu errado ele está a precisar de ajuda não é esse que o texto está a falar não é isso que Paulo está a dizer não é aquele momento que vocês estevem aperto e alguém chegou à sua beira com uma cesta básica e se você não deve ficar envergonhado por isso isso não é vergonha quem nunca passou necessidade? não minta irmão todo mundo já passou todo mundo já teve um momento que alguém deitou a mão se não fosse você não estava aqui hoje é verdade ou não é? todos nós já passámos dificuldades irmãos de todo nível não é isso que Paulo está a falar não é aquele momento na vida uma vez duas, três se calhar que você perdeu o emprego até se calhar porque você errou às vezes é porque a gente erra e alguém veio e Deus usou alguém que veio nos dar uma mão veio nos dar uma ajuda quantas vezes não vai acontecer na minha vida irmãos quantas vezes e a gente se alegra no Senhor mas não é porque a gente é preguiçoso é porque alguma coisa não deu certo e a gente ficou no aperto não é isso que a palavra sua está a falar aqui aliás Paulo diz não se cansem de fazer o bem aliás meus amados irmãos nós devemos ajudar e devemos ajudar uns aos outros e devemos ver quem está com mais necessidade na igreja inclusive na igreja e chegar à beira de alguém com uma oferta com uma ajuda não só no Natal e no Thanksgiving porque nós temos o costume de fazer isso não é? chegou no Thanksgiving e no Natal a gente vai ajudar alguém esquece o ano todo não meus amados irmãos não devemos fazer o bem devemos de ajudar existem mecanismos e meios o que esses mecanismos e meios inclusive governamentais não podem ajudar e levar a pessoa a ser preguiçosa não pode alimentar a ociosidade esses meios são para fazer a pessoa seguir e colocar a pessoa num pé que ela é capaz de continuar de partir dali portanto o assunto aqui jamais é de não ajudar mas sim de que todos entendam que precisam trabalhar quem não quer trabalhar não coma versículo 11 diz assim pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos e olha o que acontece a quem está ocioso não trabalham mas andam-se intrometendo na vida alheia você já ouviu a expressão mente desocupada é oficina de satanás não está na bíblia a frase mas está o conceito sabia? está sem ter muito o que fazer está a ficar desocupado você vai ter que começar a fazer qualquer coisa você não vai começar a se ocupar com coisa que não presta você vai começar a se meter na vida você vai começar a reparar em coisas que você antes não reparava se você tivesse que fazer não ouvia isso começa a ficar muito desocupado você já entendeu irmãos o quanto em todo o mundo em todo o mundo a indústria do entretenimento quantos milhões bilhões de dólares da indústria do entretenimento move todo o ano sabe porquê? nós temos que estar sempre ocupados Deus nos criou de uma forma que nós temos que nos ocupar os nossos filhos começam a ficar em casa muito tempo parados e eles dizem assim I'm bored bored eu estou aborrecido não está não está desocupado não tem o que fazer é raiz o que fazer para os seus filhos e agora era nesta altura que os jovens davam vontade de ir embora espera até dizer isto em inglês daqui a duas horas ou três eu disse assim eu estou aborrecido não tenho o que fazer não é? não ouve essa expressão? porque nós precisamos estar ocupados é por isso irmão que sai filme toda hora por isso que sai piada toda hora no facebook no instagram wherever você está por isso é que férias vocês vão para descansar mas tem um jet ski ou tem uma montanha para escalar ou tem um não sei o que lá para fazer onde você vai tem alguma coisa porque não é não existe não é não é você precisa estar ocupado para fazer alguma coisa e se você não se ocupar com aquilo que é bom se você não se ocupar com aquilo que é necessário mesmo que seja coisa para descanso e para refrigério você vai se ocupar com coisa que não presta e no caso aqui olha o que estava a acontecer na igreja tinha gente desocupada que começaram a falar da vida uns dos outros você reparou que o irmão Danir veio com uma camisa vermelha sei lá o que é que isso quer dizer acho que ele está à espera do Natal vai ver vai deixar crescer a barba vai fazer Papai Noel misericórdia eu gosto quando ele vem que assim eu tenho exemplo estou brincando começa a falar da vida do outro começa a intermeter o outro que também está ao desocupado começa a ouvir satanás começa a trabalhar daqui a pouco está um remoinho dentro entretanto a camisa vermelha já rasgou já deitou fora agora ele já comprou uma azul e ainda está todo mundo a falar da vermelha porque está todo mundo desocupado porque se tivesse que fazer na obra do senhor quando vier um pensamento desse à sua cabeça irmão faz um favor para mim pega numa enxada vai acabar o quintal da igreja e o outro que está desocupado pega num pano vai limpar a igreja irmãos eu não posso estar mais sério é brincar mas super sério luto é isto está gente desocupada irmãos a maior parte irmãos as maiores dificuldades que a gente enfrenta no ministério eu tenho certeza que você se perguntar ao presbítero Márcio é a mesma coisa pergunta a quem você quiser é com gente ociosa dentro da igreja criando problema falando coisa que não deve é matendo-se em assunto alheio que não tem nada a ver que é assunto às vezes os prejuízos resolverem matendo a gente em Portugal fala a colherada que é meter o nariz onde não é chamado a outra expressão que a gente usa em Portugal não sei se todos entendem é aquela pessoa que fica a pensar aqui a mexer a colar falar com este falar com aquele e não é para edificar é porque não tem o que fazer é por isso irmãos que eu estou sempre a dizer você está desocupado irmão passa um texto para mim que eu arranjo você o que fazer e aqueles que estão aqui há mais tempo sabem tão bem o que eu quero dizer porque tem sempre o que fazer na obra do Senhor ocupe-se com a obra do Senhor ocupe-se com o trabalho do reino não deixe Satanás fazer ninho na sua cabeça você não é a gente fala você não pode evitar que o pássaro pouso mas você pode evitar que ele faça ninho quando chega lá o que é que levou você a pensar tal coisa o que é que levou você a se ocupar com tal coisa estava desocupado irmão nós vivemos uma sociedade com gente demasiado nós temos demasiado tempo a gente fala assim não tenho tempo para nada mentira tem tempo até para coisa que não precisa aliás a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo o propósito debaixo do sol se você está sem tempo é que você está ocupando o tempo no sítio errado você sabe que é uma das maiores dificuldades que eu tenho e os irmãos que estão comigo há mais tempo sabem isso tão bem e a minha família então sabe melhor ainda que eu tenho dificuldade em gerir o tempo porque parece que nunca tenho tempo para nada mas a Bíblia diz que eu tenho tempo a todo o propósito mas ocupe-se esforce-se trabalhe arduamente o texto ordena a trabalhar arduamente irmãos há uma coisa eu já falei várias vezes aqui irmãos eu volto a dizer eu não entendo eu não entendo não aceito que crente tenha cara de segunda-feira sabe o que é cara de segunda-feira? é aquele falando que já vai para o trabalho a pensar que nunca mais é sexta na segunda de manhã já vai para o trabalho a pensar que nunca mais é sexta ele faz a contagem de crescente 5,4,3,2,1,0 sexta-feira à noite irmão a alegria do crente é o domingo pela manhã a alegria do salvo é o dia do Senhor ele acorda de manhã com alegria radiante feliz porque ele vai para a casa do Senhor e na segunda-feira levanta-se quase igual quase quase porque melhor é a casa de Deus e melhor de qualquer outra coisa melhor do que estar de férias melhor do que estar seja lá onde for a alegria maior é a que está na casa do Senhor da segunda de manhã e ele levanta-se com muita alegria porque ele tem trabalho para ir ele se alegra meus amados irmãos diante do Senhor e não para a minha glória mas para a glória do Senhor eu tenho muita alegria na segunda-feira de manhã quando vou trabalhar é difícil que eu vá trabalhar triste ou aborrecido na segunda de manhã porque o facto de que eu posso sair de casa e às vezes são 5 horas irmãos quando eu saio de casa às vezes eu pego as 5 e meia às vezes eu pego as 6 e meia normalmente às 6 e meia eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego àquele parking lá da empresa e está vazio tem lá 2 ou 3 carros eu sou dos primeiros lá por causa do meu horário e eu irmãos eu me alegro tanto de ter um lugar para ir trabalhar de onde posso tirar o pão de onde posso irmãos é um prazer é uma alegria aí eu posto no Instagram não é? eu gosto de fazer isso dá uma fotografia de manhã à cedo no Instagram agradecendo a Deus pelo meu trabalho irmãos claro também tem a parte porque eu trabalho em marketing e faço esse também esse papel mas eu gosto irmãos porque sinto o prazer e posso glorificar a Deus e agradecer a Deus por ter um trabalho para ir aí os não-crentes que chegam lá para as 9 já veio com o cara não é? happy Monday como não pode ter alegria no trabalho? prazer de servir a Deus trabalhando corretamente tendo o paycheck no final da semana ou de duas em duas semanas para poder pagar as coisas irmãos é uma alegria é um prazer é uma vida honrada trabalhar é bom irmãos trabalhar é necessário trabalhar é saudável começa a ficar muito desocupado começa a pecar muito porque a nossa inclinação é para o mal continuamente a nossa mente está sempre ligada à nossa natureza caminhosa e quer nos puxar para trás mas se nós estivermos ocupados servindo ao Senhor com o nosso próprio trabalho com o nosso dia a dia ou com o trabalho da casa do Senhor é muito importante é valioso é maravilhoso nos alegramos nos regozijamos temos prazer e servimos a Deus e nos afastamos do mal porque não temos tempo para pecar lembra Namias chamaram e disseram não posso tenho uma grande obra para fazer quiseram chamá-lo para o mal dizer não tenho tempo agora tenho uma grande obra para fazer você foi chamado e você está em Cristo Jesus você foi chamado por uma grande obra a obra do reino dos sãos nesta terra você não tem tempo a perder com a vida alheia você não tem tempo a perder com aquilo que os outros andam a fazer você tem que se recusijar e alegrar o Senhor levar uma vida tranquila decente sobre o tempo ocupe-se no reino dos céus agora temos um campus agora temos um campus inteiro irmãos para cuidar tem muito o que fazer aqui se você tem dúvida fala com o presbítero Márcio também ele ajuda você se você não me encontrar a mim fala com ele que ele arranja o que eu sei o que fazer aqui fala com as irmãs aí que elas precisam de ajuda ocupado no reino dos céus servindo o Senhor alcançando almas para o reino dos céus sendo exemplo na sociedade na vizinhança no seu local de trabalho com alegria eu não estou a dizer que é sempre fácil eu falei antes por causa da queda tem momentos difíceis eu não estou a dizer que tem momentos dificuldade no trabalho é claro que tem mas como um todo nós nos alegramos e regozijamos no Senhor nosso Deus amém amém louvado seja o nome do Senhor ao contrário trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum trabalhar arduamente e com fadiga é bom quando você deita na cama cansado de trabalhar é muito bom você dorme a gente fala em Portugal dormir sem sono sabe o que é dormir sem sono? você dormiu não foi com sono você dormiu cansado deitar cansado sabendo que trabalhou se alegrando no trabalho que você fez como servindo a Deus que nos deu e nos ordenou trabalhar a palavra do Senhor diz no versículo 12 a tais pessoas ordenamos exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente ele volta a dizer uma palavra tranquilo mesmo a que usou na primeira teção de licenças na segunda teção de licenças ele diz que trabalhem tranquilamente trabalhar tranquilamente não é trabalhar devagar a gente fala não é trabalhar não é trabalhar trabalhar devagar arrastar o trabalho não é isso trabalhar tranquilamente é trabalhar de uma forma correta é trabalhar de uma forma certa para o bem da sociedade você sabe que você foi colocado sabe que se você não trabalhar você está a prejudicar não só assim e por você numa posição de vergonha como você está a prejudicar a sociedade porque se todo mundo deixar de trabalhar nós temos um problema sério um dos problemas da economia é quando as pessoas começam a deixar de trabalhar e começam a viver à custa do governo e começam a viver à custa dos outros porque fomos chamados para participar das atividades necessárias na terra onde nós estamos porque todos precisamos você lembra quando você lembra lembra de estudar quando se trocava os produtos e eu por ele eu tinha bananas precisava de arroz eu levava as bananas trazia o arroz não é isso? se trocava a troca de produtos irmãos esse conceito está cá só que existe é a moeda é a mesma coisa eu trabalho eu ganho eu levo eu recebo e eu vou comprar as minhas coisas e eu pago vou trabalhar novamente é assim que funciona é assim que a economia funciona é assim que a economia desenvolve é por isso que o Covid trouxe esse problema todo não foi irmãos? porquê que os preços estão tão altos? porquê que você vai no supermercado hoje nos Estados Unidos você gasta o dobro que você gastava antes do Covid? outro dia veio nas notícias este mês a inflação foi só de 3% que bom really? não, mas você tem que estar você deve ter nascido do Covid para cá você lembra do tempo que não era assim nunca foi assim assim era problema agora é bom melhorou um pouco que agora é só este mês 3% e eu ouvi esta notícia e disse olha como nós somos porquê? porque tanta gente deixou de trabalhar fica em casa não pode trabalhar porque pode morrer se deixar de trabalhar mesmo vai morrer de fome aquele que não trabalha não coma se ninguém trabalhar ninguém come deu para entender? mas fica em casa não vai trabalhar eu não estou a dizer que você tem que correr risco não estou a dizer que você não tem que se expor a situações que o possam que o possam matar por uma questão da economia desenvolvimento da economia mas obviamente irmãos isso é um problema sério veja o resultado hoje veja como estão os preços vá no mercado e olhe se você contar um recibo do anterior ao Covid dos mesmos coisas que você comprar hoje veja a diferença veja o resultado do não trabalhar veja o que aconteceu como disse há pouco a palavra do Senhor diz versículo 14 se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta marquem-no e não se associem com ele para que se sintam envergonhados com o sentido que se arrependa no sentido que vá buscar um trabalho no sentido que comece a desenvolver contudo diz o texto versículo 15 não o considerem como inimigo não façam dele um inimigo não o desprezem no sentido de humilhar o sentido da vergonha para que corrija para que se corrija não para no sentido de o separar não para o sentido de o abandonar não é alguém que precisa ser corrigido a palavra do Senhor nos mostra várias vezes que a correção e amor é nós sermos capazes de desenvolver ações claras para que pessoas se arrependam é por isso que esse evangelho aí que prega uma coisa qualquer fácil de um jeito qualquer isso não é amor por ninguém o amor é falar a verdade o amor é falar se tu não te arrependeres vais para o inferno se tu não crees em Jesus Cristo vais estás na condenação aqui é a mesma coisa é o mesmo sentido de amor a verdade absoluta pregada ensinada e deixa de ser preguiçoso vai trabalhar hoje não se pode dizer nada a ninguém você fala uma coisa qualquer uma das maiores dificuldades que o pastor tem é essa ele fala uma coisa qualquer aí já ficou todo mundo doido já está todo mundo chateado o pastor falou assim para mim imagina que ele marcava e dissesse assim irmãos não associa com aquele preguiçoso que vai ali hoje não se pode dizer nada irmãos eu pensava uma situação agora mesmo no trabalho há dias o novo diretor disse assim disse assim quanto a mim a mim não me ofendeu ele disse assim nós devemos olhar e ter cuidado com os nossos trabalhos porque é muito chato chegar em casa e dizer assim eu fui despedido uf ficou todo mundo dói dói quem é ele para dizer isso ao diretor só chamou a atenção e eu disse olha concordo porque já me aconteceu e é muito difícil chegar a casa e dizer à família não tenho trabalho já me aconteceu o layoff na empresa e eu fui um deles e passava um tempo fui chamado de volta mas aquele período foi árduo é muito difícil e o chefe só chamou a atenção já ficou todo mundo zangado não se pode falar nada não se pode dizer nada vivemos numa sociedade não se pode dizer nada todo mundo fica zangado fica chateado ou falar não está gorda a gente tem que dizer que ele está bem não está não vai ficar mal vai ficar doente tem que falar a verdade mas está todo mundo não se pode dizer nada a ninguém não se pode tem que se olhar para a pessoa que está a envelhecer todos os dias tem que se dizer cada vez estás mais bonito mentiroso não está nada tem que se falar a verdade irmãos nós temos que parar com esse politicamente correto com essa coisa para cá e para lá não se pode ai não porque vai ofender aquilo vai ofender o outro vai ofender o outro e agora chegou ao ponto das crianças acharem que são gatos se a criança acha que é gato dá-lhe um rato pelo comer falaram acha que é um gato vocês ouviram aí nas notícias tem um montão aí de eles acham que é gato você fala e responde miau dá-lhe um rato dá-lhe um moço você não é gato está aqui o ratinho o que é que o gato come? você lembra do quem não sabe isso olha o Tom and Jerry lembra do Tom and Jerry o que é que o gato queria? pancakes? não ele queria apanhar o rato se eu falar o que é gato dá-lhe um ratinho bem estufadinho direitinho está aqui o teu almoço meus amados irmãos nós precisamos atender atender estes princípios claros o amor é isso irmãos amor é falar a verdade amor é falar a verdade tem que ter autoridade você não vai dizer a mandar ninguém deixar de ser preguiçoso você não tem trabalho não é? isso é tirar o porque todo mundo diz não é? não porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos chamar a atenção de ninguém não é? porque a palavra do Senhor diz para não tirar o o orgueiro do olho do irmão tendo uma traba no teu agora tira a traba e vai lá chamar a atenção o que é que significa no contexto? está sem trabalhar está sem ter na vida dos outros pede perdão arrepende vai arranjar o trabalho ocupa-te na obra do Senhor e depois vai chamar a atenção dos outros e leva outros a corrigir leva outros a falar a verdade isso não é ser inimigo olha o texto não o considerem como inimigo isso não é ser inimigo exceto chama a atenção dele como um irmão é amar como um irmão e aqui é um irmão em Cristo não é um irmão na carne sequer é um irmão em Cristo chama a atenção do irmão mas eu não devia estar a trabalhar o que é que você está a fazer? conta-se a história o crente lá passou na casa do pastor e o pastor estava deitado na rede a ler um livro aí o irmãozinho lá passou e disse pastor está a descansar? disse não estou a trabalhar o trabalho dele é estudar só que escolheu trabalhar num sentido que não parece que está passados os dias passou lá e o pastor estava a cultivar o quintal aí ele passou disse ah pastor agora está a trabalhar agora estou a descansar estava a descansar do trabalho dele às vezes não é a mesma coisa não é como a gente pensa mas em todas as coisas precisa estar ocupado é por isso meus irmãos e irmãs como eu dizia há pouco que a indústria do entretenimento cresce tão rápido e desenvolve tanto e cria mais coisas e mais coisas e mais coisas porque nós temos essa necessidade de estar ocupados e não nos ocuparmos com o bem ocupamos com o mal agora para fazer a aplicação disto como é que a gente aplica isto à realidade às nossas vidas aqui esta manhã? é aquela ideia que nós temos que esta palavra é boa se você tem entre 25 a 65 anos depois já não depois dos 65 se aposentou como dizemos nós em Portugal reformou duas vezes você já é reformado doutrinariamente reformou outra vez agora você está aposentado ou então é criança não é criança não tem que trabalhar a ocupação deles é a escola quem disse? de onde é que você tirou isso? não foi da Bíblia não foi da Bíblia você tirou isso da sociedade quem conhece o pastor John Piper sabe perfeitamente isso meus amados irmãos a aposentadoria é o tempo que você passa a ter mais tempo para trabalhar mais na obra do Senhor você precisa estar ocupado o pastor John Piper diz que quer apanhar conchas na praia diz que é waste of life ele está a desprezçar a vida lá a apanhar conchas na praia meus amados irmãos a aposentadoria é o tempo que você não tem que cumprir um horário o 9 to 5 você não está com o tempo para você se dedicar mais a obra do Senhor você está mais maduro espiritualmente você tem mais conhecimento de Deus e da palavra do Senhor você vai ser um exemplo para as irmãs mais novas se você é senhora se você é homem você vai ser um exemplo para os irmãos mais novos você vai ser um exemplo para as crianças da igreja servindo o Senhor passando o tempo com eles ensinando instruindo na palavra do Senhor é um tempo de sabedoria precioso você diz assim pastor, então o bom é ficar velho é, num certo sentido é primeiro está mais perto de ver Jesus não é? que vai morrer logo logo então aproveita os últimos anos até o final deixa uma marca na geração que vem os irmãos mais velhos não estão a ficar zangados comigo que eles sabem que é eles começam a aproximar mais perto eles começam a ver cada vez tem menos tempo de fazer a obra do Senhor enquanto estão nesta terra eles vão pegar nos jovens nas crianças instruí-los animá-los ensiná-los a fazer a obra irmãos não vou mencionar nomes mas tenho visto isso aqui na igreja não numa totalidade como gostaria mas em alguns momentos dando um abraço incentivando ajudando para que eles possam seguir no culto de jovens eu gosto tanto quando um irmão vem e traz uma coisa para os jovens irmãos é tão precioso é tão maravilhoso e já aconteceu tantas vezes e nesta semana aconteceu e os jovens percebem que um irmão mais velho traz alguma coisa porque os ama porque quer cuidar deles porque quer que eles se sintam confortáveis irmãos é tão preciosa essas coisas aposentadoria é para isso irmãos é aquele tempo que você tem mais tempo para orar você pode ligar para um irmão e passar um tempo com o irmão no telefone e instruí-lo na palavra do Senhor então irmãos a obra do Senhor a ocupação ela não termina no dia que você se aposenta ele faz uma festa no trabalho põe um bolo lá essa não terminou aí agora é uma nova etapa uma etapa diferente com maior dedicação e esforço na obra do Senhor e criança? não, criança não tem que trabalhar quando chegou as férias quando chega às férias três meses três meses off sabe quanta besteira uma criança consegue fazer em três horas off agora imagina três meses e os jovens não vão gostar disto principalmente o culto inglês está muito desocupado uma criança com três horas ela consegue partir os vidros da vizinhança a jogar bola ah isso era no meu tempo agora consegue é ficar no computador ou no telefone meus amados irmãos ocupação obrigações fazer a cama limpar o quarto limpar a casa arrumar a roupa alguns vão esperar para mim lá fora para ter uma conversa comigo fazer as suas obrigações de casa direto tudo direitinho lavar a luz não quer trabalhar primeiro skip desert não quer trabalhar fica sem sobremesa logo mais mais cedo mais tarde vai ficar sem almoço e sem jantar também porque quem não quer trabalhar o que é que diz o texto digam um encorvo quem não quer trabalhar não coma pronto começaram a dizer mas o que é isso que tirania é essa é exploração infantil é child labor eu às vezes ouço isso em casa é child labor no it's not é ensino é instrução não é Tiago é ensino é instrução é preparação para a vida que as coisas não entram de graça em casa as coisas não são feitas de qualquer maneira as coisas são feitas arduamente meus amados irmãos quando eu tenho que pagar para lavar o carro eu fico nervoso porque tem interesse em casa para lavar e é raro honestamente meus irmãos é raro que a gente manda o carro lavar fora porque tem interesse em casa para lavar o carro até demais basta um e eu não cresci a lavar carro vou falar sério irmãos vou falar sério nunca lavei o carro em casa porque não tínhamos não tinha carro para lavar mas fazia tudo o resto meus amados irmãos a instrução e o entendimento precisa de começar desde criança para quando chegar aquela hora de trabalhar lá fora no mundo já estão preparados têm ética de trabalho sabem cumprir obrigações sabem cumprir horários chegam no horário certo não chega atrasado não chega depois do horário não está à espera da hora de ir embora está à espera da hora de trabalhar fazer o que é certo cumpre os breaks na hora certa se começa as o break começa às nove termina às nove e quinze às nove e quinze está de volta no seu local trabalho com alegria porque aprendeu desde criança o que é trabalhar o que é horários viu o exemplo no pai e da mãe fazendo o que é correto meus amados irmãos nós precisamos de uma sociedade que saiba trabalhar nós precisamos que a próxima geração seja capaz de chegar aos locais de trabalho como servos do Senhor servos do Deus Altíssimo fazendo o que é certo produzindo e gerando riqueza não só no sentido do país mas no sentido de cada um para que a economia possa avançar possa crescer Deus sendo glorificado na ética trabalho de cada um isto é Bíblia irmãos não é etologia da prosperidade isto é verdade da palavra do Senhor aplicada às nossas vidas desde criança seguindo uma ética por toda a vida de trabalho e depois se dedicando no final da sua vida completamente à obra do Senhor servindo a Deus sempre com alegria com gozo e satisfação no coração não no lugar a Satanás para entrar com outras ocupações e coisas que não prestam demoníacas que os que destroem que são uma vergonha para o reino de Deus que prejudicam o reino dos céus meus amados irmãos que o Senhor nosso Deus possa trabalhar em nossas vidas esta manhã e nos dar este contentamento e satisfação e entendimento de quão precioso e quão maravilhoso é trabalhar e meus amados irmãos eu espero que você amanhã que é dia do trabalhador não vá trabalhar não é? espero que você amanhã que é dia do trabalhador possa ter um feliz dia do trabalhador você possa ter um descanso e se regozijar e se alegrar por você ter um trabalho e na terça se você já trabalha na terça ou escola começa que vá com alegria fazer aqui suas obrigações e assim Deus será glorificado em meio de nós amém? vamos orar amado Deus gloria ao Senhor obrigado por tua bondade e misericórdia obrigado Senhor pela tua palavra ensina-nos ó Deus a trabalharmos a nos esforçarmos e a fazermos aquilo que é bom e necessário com as nossas mãos Senhor que a glória a honra a exaltação seja dada ao Senhor hoje e sempre nós também dizemos em nome de Jesus amém então que a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja colocando onde nós desde agora e até a vinda de Jesus amém podeis ficar sentados amém 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 amém